que eu tenho aqui para mostrar para vocês o artigo do novo evento. É um grande dia para nós, da comunidade da Rodrigo God, pois estamos trazendo mais notícias emocionantes sobre a evolução da Tokenomics Rodrigo God, além de grandes notícias para colecionadores. Este mês vamos lançar um novo conjunto de NFT, que é o Void, o Token Void da blockchain da WAX. Esse Token Void provavelmente é o token oficial do jogo. Será implementado em segmento como parte do sistema que chamamos de NFT-Fi. Então, eles estão criando um sistema próprio aí. Tem sido cerca de duas semanas lançamento... Tem sido cerca de duas semanas lançamento da Rodrigo God. Pre-alpha usado o Unreal Engine e temos recebido muitos feedbacks incríveis. A jogabilidade está evoluindo muito e temos uma tonelada de novos conteúdos nas próximas atualizações. Aqui para baixo, a coleção de Enigma. Então, eles estão falando aqui. Sim, depois dessa queda do NFT, nenhum pacote de Gênesis será vendido e nenhum pagamento de Gênesis será encontrado. Então, o que vender, vendeu. O que não vendeu é queimado. Então, isso traz a raridade para o jogo. Os próprios desenvolvedores sabem disso. É bem legal, porque a gente espera que eles façam isso. Eles queimem alguma coisa para a gente ganhar mais grana. Eles estão fazendo isso. O que é queimar, Ivan? Queimar é quando sobrou um item da venda, ninguém comprou. Ao invés dele vender lá no mercado, eles queimam, eles deletam o item. Então, quem tem um item igual daquele, vai ter mais valor, porque vai ter uma menor quantidade. O que significa que decidimos aumentar a exponencialmente a escassez da coleção Gênesis. Então, é o que eu falei para vocês. 80 dólares o pack lá. Por quê? Porque tem escassez. Tem poucos packs. E aqui, Enigma de Gênesis. Então, vai ter esse pack aqui. Esse pack vai ser um pouquinho mais barato. Vai ser de 40 dólares. Lembrando que você compra em Wax, pessoal. Na moeda da Wax. Beleza? Não é em Bitcoin, não é Ethereum. Esse pack vai ter aqui. É um pacote Gênesis Immortal mais 300 mil voids. Então, você recebe 300 mil tokens fungíveis, tokens normais. E um pacote de Gênesis Immortal. Que aí no pacote vai vir alguma coisa dentro. Beleza? Então, dia 22 de março. A gente está fazendo essa live dia 18. Daqui 4 dias aí. 22 de março, às 14 horas. Mais ou menos aí no horário deles. E o horário de término, às 22 horas. Quer dizer, às 17. Ah, tá. Entendi. De 22. Então, aqui. Vai começar às 14 e vai terminar às 17. Então, é 1 de... É 14. É 3 horinha, pessoal. Então, eles vão abrir por 3 horas. Quem comprar, comprou. Quem não comprou, não compra mais. E aqui. O restante será queimado. Beleza? Então, o que não foi vendido, queima. Então, cara. São 3 horas aí do dia 22. Então, a gente tem que ver que hora que é isso aqui. 14, né? 14, este. Eu não sei que hora que seria isso aqui. A gente tem que ver depois. Então, vai abrir o pacote de 40 dólares baratinho aí. Ah, tem o mais barato aí, que legal. Tem o pacote bem acessível aqui. De 15 dólares. O Enigma Genesis Shadow. Então, 15 doleta aí. Acho que isso aqui é o mais barato. Vai vir um pacote inicial Gênesis e 125 mil voids. O outro vem 300. Esse aqui vem metade. Quase metade. Então, 15 dólares já é bem mais acessível para os BR aqui. Beleza? Então, bora lá. Então, vai começar. Esse aqui começa dia 29. O primeiro, então, é dia 22. O segundo é dia 29. O terceiro é dia 6 de abril. Esse aqui é o mais caro. Eu acho que é o mais caro. 80 dólares. Vem com 5 pacote. Com 5 Gênesis, tá? 600 mil voids. Beleza? Então, esse aqui é um pouco mais caro, mas vem mais coisa também. Tem mais um aqui. Esse é o topzera. 100K. 100 dólares. Então, 3 mil voids. 3 milhões de voids. Ah, esse aqui, então, não tem item. Esse aqui é só as moedas. Então, se você quer ser uma baleia aí. Quer ser uma baleia no jogo. Então, você vai comprar o pack de 100 dólares aí. Basicamente, é isso, tá, pessoal? Dia 12 de abril. Então, recapitulando. Primeiro evento deles, né? 22, dia 29, dia 6 de abril e dia 12 de abril. Então, são quatro packs aí. NFI é um sistema onde os usuários podem pegar todos os seus amados NFTs e utilizá-los. Emprestá-los e queimá-los e apostá-los. Usando a criptomoeda void do jogo. Então, você pega a criptomoeda deles e você consegue fazer stake do seu item, né? Da sua espada, do seu escudo, do seu personagem, né? Pra você poder rentabilizar isso aí. Ao participar desse sistema, você poderá ganhar void, bem como NFTs exclusivos, né? Então, quando você faz o stake, você ganha, além das moedas, você ganha também itens, tá? Então, bem legal. Nunca vi nenhum jogo fazendo isso até agora. Bem legal mesmo. Além disso, apostando... Ah, apostando... Perdão. Além disso, apostando em seus NFTs, você pode ganhar experiência e aumentá-los de nível. Olha que legal. Então, você consegue aumentar o nível, né? A força do seu item fazendo um stake, tá? Então, também coisa nova. Nunca vi nenhum jogo fazendo isso, tá? Primeira vez que eu ouço isso também. Bem inovador. NFT de nível mais alto obtém capacidade de piquetagem. São inerentes mais escassos, né? Então, obviamente, se o item é mais forte, né? Ele vai ser mais escasso, tá? Cara, bem legal isso aqui. Um stake com NFT que você ganha XP no item, cara. Muito inovador mesmo, beleza?